Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabou! Acabou! Acho que acabou. Cidade de merda. Agora cadê essa porra de hospital? Tchau. 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 Beleza. Seu filho da puta! Peguei, filha da puta! Seu filho da puta! Merda. Que inferno! Certo. Hospital. Tchau. 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 Vou ler depois. Tchau. 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 Eu acho bom você tá aí, Nora. Eu acho que você tá aí. 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 Merda. Eu acho que você tá aí. 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 Eu acho que você tá aí.